Olá, neste vídeo vamos conhecer o item 8 da lista do ASP Top 10 de 2017, de serialização insegura. Falhas desse tipo ocorrem quando o servidor de aplicação, por exemplo, não tem como verificar a integridade dos dados serializados. Por consequência, caso um dado serializado tenha sido alterado no meio do caminho, ou talvez o servidor tenha recebido um dado serializado de uma fonte não confiável, este dado pode ser desserializado, interpretado e executados os comandos que estiverem lá. O impacto desse tipo de ataque pode ser extremamente alto, uma vez que falhas de desserialização permitem ataques como chamadas reversas, fazendo com que o servidor da aplicação passe a responder para a máquina do atacante, ou execução de código remoto, por exemplo. Vamos entender melhor este cenário. Tem-se a origem dos dados serializados, que irá enviar este dado até o servidor da aplicação, o destino do dado serializado. Eu preciso garantir que este dado não seja, por exemplo, alterado no meio do caminho. Caso contrário, um atacante pode alterar este dado, ou o conteúdo todo, ou uma parte dele, e assim que este dado chegar até o destino, o servidor da aplicação, ele será desserializado e o ataque irá acontecer. Para corrigir este tipo de cenário e evitar que este tipo de ataque aconteça, tente utilizar assinaturas digitais, ou seja, primeiramente, a aplicação irá verificar se o dado serializado é realmente algo confiável, se a assinatura está lá presente, se não estiver, se a assinatura não corresponder, ele nem será desserializado. Porém, há cenários onde nem sempre é possível implementar a assinatura de dados serializados. Imagine o seguinte cenário. A aplicação recebe uma informação serializada de uma API externa. Porém, nós não conseguimos forçar essa API externa a assinar o seu dado. Em casos como este, considere fazer o isolamento do dado serializado e da serialização desse dado. Ou seja, ao enviar esse dado serializado para um ambiente com baixo privilégio, onde não terá acesso a servidores ou recursos sensíveis da aplicação, neste ambiente eu rodo o código de desserialização e, em sequência, posso, por exemplo, implementar uma validação de entrada, ter aqui dentro uma whitelist, que irá verificar se esse dado é realmente algo que eu espero receber. Então, uma vez que este dado esteja realmente verificado, eu o envio novamente para o servidor da aplicação, para que esse dado possa ser consumido. A única maneira de realmente ter garantia de segurança contra esse tipo de ataque seria evitar utilizar dados serializados. Porém, hoje em dia, com a popularização de itens como o JSON ou a utilização de dados serializados em geral, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Portanto, procure utilizar, na medida do possível, assinaturas digitais em objetos serializados. E quando isso não for possível, busque isolar e rodar códigos de desserialização em ambientes de baixo privilégio.